O MEC, no final do ano passado, baixou portarias colocando maiores exigências para os cursos serem oferecidos. Então, ele incentivou o sistema a oferecer mais cursos, nota 5, que é a nota máxima que um curso pode ter, que indica um curso muito bom, ótimo. E aí o que aconteceu? No ano passado, só 8% dos cursos financiados, das vagas financiadas, foram para os cursos de melhor nota. 8%, esse ano foram 20%. Então, dos 250 mil, 50 mil foram para esses cursos. Se tivesse sido a mesma relação do ano passado, teriam sido só 20 mil. Então, nós conseguimos dar a 30 mil alunos a mais um acesso aos melhores cursos das áreas deles. E, por outro lado, e também que eu acho muito precioso, nós conseguimos que 30 mil vagas em cursos muito bons, em cursos de primeira qualidade, não ficassem ociosas. Teria sido muito ruim, se no financiamento, a gente deixasse sobrando 30 mil vagas com laboratório, com biblioteca, com professor, com tudo pronto e não tendo aluno. Então, eu acho que esse foi o ganho principal, foi ancorar cada vez mais o FIES na qualidade. Na qualidade do curso e na qualidade do aluno, porque também passamos a demandar que ele tivesse pelo menos 450 pontos no Enem e que não tivesse zerado na redação. Porque não faz sentido um aluno que teve zero na escrita da língua, pátria da língua portuguesa, que esse aluno tenha um financiamento subsidiado pelo governo a juros negativos para estudar se ele não sabe nem mesmo escrever direito. O que é 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 o que Obrigado.